A nova sede do vacilo Chuque fica em uma área de 2 mil metros quadrados. O espaço é mais amplo e arejado. A mudança veio depois de várias denúncias sobre a precariedade da infraestrutura do antigo prédio. A falta de leitos, o mau funcionamento da parte elétrica, infiltrações, mofo e vazamentos na parte hidráulica eram alguns problemas enfrentados. O prédio foi todo preparado para receber os pacientes. Com dois consultórios médicos que funcionam 24 horas por dia, o pronto-socorro atende cerca de 2 mil pessoas todo mês. A antiga unidade contava com 35 leitos. Essa nova, esse número pode ser até dobrado. Hoje, 35 pacientes são atendidos aqui, ou seja, essas vagas vão aumentar. Com certeza poderemos aumentar mais o volume de atendimento referente a pacientes internos, né? O paciente que permanece em observação conosco, enquanto aguarda vaga em alguma clínica da rede conveniada. O atendimento de emergência aqui na porta continua o mesmo. Sempre foi demanda espontânea, 24 horas, né? Então atendemos 2 mil pacientes por mês. Então essa demanda vai continuar. Para o coordenador do pronto-socorro, a nova unidade vai ajudar a humanizar ainda mais o atendimento. Sabemos que ainda não é um local ideal, mas como o espaço que a gente vinha trabalhando estava, assim, completamente insalubre, completamente sem condições, né? Então para nós foi um ganho muito grande. Fabiano tem uma irmã internada aqui e aprovou a mudança. O ambiente para familiares e para os pacientes melhorou bastante. A gente está percebendo isso nitidamente que ficou bem melhor. A gente está percebendo isso. Obrigado.